E nos próximos capítulos, Paulo confessa seu amor a Yara em rede nacional. Tudo começa quando Julieta começa sua transmissão. A entrevista começa e os fogos de artifício explodem. Sérgio assiste atentamente sorrindo que o show não vai durar um mês. No entanto, quando Julieta revela que ela entrevistou, Sérgio dá um, não pode ser. Paulo conta o dia em que foi preso pela primeira vez e como o medalhão apareceu misteriosamente entre as suas coisas. Quando ela pergunta quem ajudou, enquanto ele estava fugindo, Paulo permanece em silêncio, recusando-se a responder. Julieta então pergunta sobre seu relacionamento com a ex-advogada. Ele hesita dizendo apenas que foi profissional. Isso leva Julieta a reformular sua pergunta. Paulo bebe um copo de água e finalmente admite que ele está apaixonado por Yara. Com esta revelação de grande sucesso, Sérgio sai com raiva. Na estação, o champanhe flui livremente enquanto todos comemoram. Sérgio chega, se intromete e confronta Julieta exigindo saber como Julieta envolveu Yara em tudo isso. E além disso, como ela manipulou o pobre para admitir o que ela queria ouvir. Julieta o repreende, dizendo que ele deveria estar feliz e muito mais agradecido, já que Yara estava escondendo Paulo na casa de Sérgio. Sérgio acha impossível que Yara ousasse esconder Paulo em sua casa. Julieta confirma o fato contando-lhe que ela mesma o encontrou. Ele foi instalado no quarto de amarzenamento. Quando Sérgio começa a perder o controle, ela diz que ele precisa se acalmar. Ela continua dizendo a ele que as coisas com sua família simplesmente não param. Por isso, ela teve que negociar com Yara para fazer entrevista. Ela teve que tirá-lo de lá para proteger Sérgio. Tudo que Sérgio quer saber é se Alice sabia que Paulo morava lá. Ela acha difícil acreditar que Alice não sabia sobre isso. Alice pode ser mais velha, mas não cega. Sérgio conclui que Alice deveria saber e sai furioso. Enquanto isso, Moisés não pode acreditar que Paulo ousou expor Yara como fez em uma transmissão nacional. Yara está mais preocupada em falar com Julieta, que não está respondendo a ela. Moisés pergunta se ela não percebe como isso afeta a sua família e a empresa. Ela está tão preocupada com Paulo porque ele está em perigo naquela prisão. Ela diz a ele que se ele é advogado que diz estar tão preocupado com a justiça e ética, fará tudo o possível para tirar Paulo de lá, porque Moisés sabe que Paulo é inocente. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!